Você vai ver agora um aliciador de menores em ação. Ele quer seduzir uma menina de 12 anos, mas terá uma surpresa que jamais vai esquecer. A menina que ele tenta aliciar é uma jornalista da nossa equipe. Os casos de abusos de crianças se multiplicam pelo país. O abuso acontecia sempre aqui no quarto da menina. Mantinha relações sexuais com adolescente de 13. Pirulito foi preso em flagrante depois de marcar um encontro com este menino de 11 anos. O garoto mais novo recebia mensagens pelo telefone. Você é o único amor da minha vida. Muitos alimentados pela internet. Utilizava o Facebook para a prática de crimes contra as menores de idade. Júlio César se aproximava das vítimas através de uma rede social na internet. Foi por uma rede social que o pedófilo tentou aliciar a menina de 11 anos. O que acontece quando uma garota de 12 anos entra numa sala de bate-papo na internet? Nós estamos no cenário do que seria o quarto de uma garota de 12 anos. Aqui no computador, atrás de mim, uma das nossas produtoras, que vai entrar na sala de bate-papo e se passar por uma menina de 12 anos. Nós vamos acompanhar o que vai acontecer durante esse bate-papo. Em menos de um minuto, menos de um minuto, três pessoas já chamaram ela para conversar. Inclusive com um vídeo, já pedem chamada de vídeo automaticamente. Esse aqui, por exemplo, já está pedindo para ver minhas partes íntimas. Vamos ligar a câmera para ver quem são os homens do outro lado. Nosso primeiro contato mora em Rondônia. E, para nossa surpresa, ele surge na tela, já com a calça aberta. Oi? Alô? Está me ouvindo? A conexão cai. Ele sabe que ela tem 12 anos. Ele tem quantos anos? Ele tem 35. Ele liga novamente. Não, não, eu tenho vergonha. Não. Não. Não, o que é isso? Sem nenhum constrangimento, o homem mostra de novo as partes íntimas. Mas agora, ele terá uma surpresa. Tudo bem? Você costuma ter sempre conversas assim com meninas de 12 anos? É, a gente já imaginava que ele ia desligar, né? A gente já imaginava. Esta psicóloga é coordenadora da SaferNet, uma ONG que ajuda a proteger crianças e adolescentes no mundo virtual. Ela confirma o que acabamos de registrar. Meninas com idades entre 11 e 14 anos são as mais assediadas. São meninas que estão entrando na puberdade e começando os primeiros relacionamentos, namoros na internet. E aí podem publicar fotos, entrar em contato com amigos que ela não conhece, só conhece virtualmente. Agora, a conversa é com o homem de São Paulo. Oi? Está me ouvindo? Perguntou se eu já gosto do órgão sexual dele. A câmera é ligada. De novo, o homem do outro lado aparece sem roupa. E depois, manda beijos. Nossa produtora tecla por alguns minutos. A conversa termina quando ele diz que precisa sair. Mas não sem antes pedir o número de telefone dela. E não demora muito. Ele manda fotos do órgão sexual. E no dia seguinte, liga fazendo um pedido. Se a nossa produtora fosse uma garota de 12 anos, os homens que mostramos teriam cometido o crime de aliciamento de menores. A pena vai de um a três anos de prisão. Oi, boa tarde. Eles são de várias idades e profissões. Esse se apresenta como professor de história no Rio Grande do Sul. Ansioso por fazer sexo virtual, ele se envaidece de já ter ficado com alunas. Você fala sempre de sexo com meninas de 12 anos? É rotineira pra você, é isso? Você é bem mais velho que ela, né? E sabe que ela tem 12 anos e é virgem. Tá falando de sexo com ela há pelo menos 20 minutos? Ficou com uma cara de muito assustada, arregalou os olhos, mas ouviu tudo o que eu disse e desligou. Começamos a falar com um homem de São Paulo. Ele não aparece nu como os outros. Oi. Tudo? E você? Tem 25 anos e conversa normalmente. Mas está interessado em um encontro. Tem que ver pra onde ele vai pegar você. E que não vai te complicar. Você tem carro? O resto... Tem. Ah... Então... Aí o resto fica mais fácil. Tem... Tem uma pracinha perto do meu colégio. Tem que ver um lugar pra notar pra olhar você, né? Porque sabe como que é, né? Prometemos manter contato por celular. Durante três dias, o homem de 25 anos faz investidas. Marcamos então o encontro em uma praça. Mas ele faz outra proposta. Ele envia a foto da suíte de um motel, onde quer levar nossa produtora. E vai além, para que nada dê errado, pretende dar um drible na lei. Eu tenho a regia antiga da minha ex. Não me leve a mal. Não vou forçar nada, mas podemos ficar sós. Entende? Ela está aqui marcando os últimos detalhes desse encontro. E nós vamos acompanhar tudo e tentar conversar com esse homem pra saber até onde ele queria chegar. Vamos lá. Chegamos no local marcado. Uma praça na zona oeste de São Paulo. Não sabemos se ele vai aparecer. De acordo com as informações da nossa produtora, o rapaz está a caminho aqui da praça. Vou ficar acompanhando toda a conversa deles aqui, por esse fone. Nossa equipe aguarda. Ele liga e diz que está a caminho. Eu vou estar aqui no banquinho em frente à banca de jornal. Ah, tá bom. Tá bom. Eu vou te ver uns 10 minutos no nosso marco. Tá bom. Quatro dias de conversa. Quatro. Sugerir um pouco no primeiro dia. Ele se apresentou com um homem de 25 anos que sabe que ela tem mais. Finalmente, ele chega e vai estacionar. Antes, pede que nossa produtora entre no carro. Ele para o carro e volta a pé. Vai encontrar com Juju 12, a garota que conheceu na sala de bate-papo. Juju 12, a garota que conheceu na sala de bate-papo. Tudo bem? Prazer. Tudo. Tremendo. Você quer ficar aqui? Quer dar uma volta ao shopping? Não, eu só queria falar com você para ter certeza de que você é. Tenho certeza de que eu sou eu. É. E onde a gente vai? Aonde você acha melhor. Naquele lugar que você falou que você não achava nem? É? É. É aquele da foto? É. Ah, aquilo é um hotel ou é um motel? É. É um hotel? É. Ah. E eu, tudo bem? E como que eu vou entrar? Eu tenho, eu não sei que eu tenho um RG. O RG é legal, só que é a gente aguentar com a foto que eu acho. Ela é loira ou morena? É, é morena. Morena também? Dois crimes aí, né? Além de levar a menor para um hotel, usar o documento de outra pessoa se passando por uma adolescente. Isso mesmo. Nossa, eu não pareço. Não, mas assim, o pessoal não fica olhando assim para a cara, para a pessoa entender certinho, só olhar para os documentos. Nossa, ela é maior? É, é, é que esse é o RG é antigo, né? Ah, entendi. Aí você não está mais com ela? Não, você não quer mais. E presta atenção aos detalhes. Sabe que todo mundo usa? É, é que a pessoa lá debaixo do meu, a minha esposa, não é, é estranho. É hora de saber o que ele tem a dizer. Licença, boa tarde. Tudo bem? Sim. Prazer, eu sou a Vanessa Libori, sou repórter da TV Record. Tudo bem? Tudo bom? Posso falar um minutinho com você? Não. Falar só um minutinho. A gente queria saber, está fazendo uma reportagem, queria saber por que você marcou um encontro com uma garota de 12 anos. E por que você sugeriu levá-la no motel? Não. Eu prefiro levar ela. Você sabe que é crime levar uma menor no motel, sugerir uma relação sexual com uma menor? Não, sim. Por que você trouxe o documento para outra pessoa? Para ela entrar no motel? Você faz sempre isso? Você sempre vai atrás de meninas menores para levar em motel? É prática comum fazer isso? Por que você fez isso? Você sabia que isso é crime, não sabia? Isso é crime e mesmo assim você fez? E o documento da tua ex-namorada? Por que você trouxe? A gente está aqui para você se defender. Por que você fez isso? Por que você fez isso? É prática comum fazer isso? Bem, a gente tentou conversar com ele, acompanhando tudo. Ele trouxe a identidade, ele mostrou a identidade, chamou a nossa produtora para o motel e na hora de dar as explicações ele foi embora. Existe um hospital que trata as pessoas com esse distúrbio. Funciona dentro da Universidade Federal do ABC, em Santo André, na Grande São Paulo. Por esses corredores circulam homens que têm desejos incontroláveis por crianças. O doutor Danilo Bautieri, que estuda pedofilia há 15 anos, recebe esses pacientes. Existem os indivíduos que portam essa doença e sofrem demasiadamente com ela. Existem aqueles que, de fato, não sentem culpa. Aqui, eles fazem um tratamento longo. Não são admitidas recaídas. Isso implica em uma denúncia da equipe médica para alguma autoridade. As sessões de terapia em grupo acontecem semanalmente. Muitos pacientes tomam remédios. Para os médicos, nem todo abusador de crianças é, a rigor, alguém que tem a doença pedofilia. 100 indivíduos, nessa sala, que molestaram sexualmente crianças. Desses 100, apenas 20, provavelmente ou possivelmente, vão sofrer da pedofilia. 80, não. Essa é uma luta sem fim. Mas o tratamento vale a pena. Cada portador da doença pedofilia sob controle, significa dezenas de crianças livres de abusos. Existe uma solução para esse problema? Existe. Existe uma solução para isso. É fácil? Não. É muito difícil. Mas existe. Qual é? É tratar. Tratamento adequado. Para denunciar abusos cometidos a crianças e adolescentes, diz que o número 100. Sua ligação é gratuita e você não precisa se identificar. O programa de hoje é também uma advertência a todos os pais de família. Sempre que puder, não deixe de verificar com quem o seu filho está conversando nas redes sociais. Tchau, tchau.